Oi pessoal, hoje eu estou aqui com a minha amiguinha de sempre, guerreira Dez anos ela tem essa máquina, aqui lavando as roupas Eu tiro daqui ó, da máquina, eu paro aqui ela, desligo, aí tiro a tomada E aí tiro essa roupa daqui, espremo e coloco no balde pra enxergar Como ela não está estralada no tanque, aí eu tenho que ficar fazendo isso, aproveitar a água Aí tiro daqui, jogo pra enxergar água aqui nos dois baldes, colocando na maciante Depois espremo e coloco aqui, no cesto pra escorrer Depois do cesto, aí quando terminar de bater a roupa toda, eu vou aqui, higienizo a máquina Lavo ela toda por dentro, depois eu venho e coloco todas as roupas que eu enxerguei aqui Pra se trifugar, pra depois estender Ainda que trabalho, que processo eu faço Vou mostrar pra vocês o processo aqui Eu estou com a roupa aqui de alça, mas releve aí Tá fazendo muito calor aqui E eu não posso vestir roupa de manga por causa do calor Eu fico com um abafamento, então Eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço aqui Com a minha roupa, quando estou lavando Eu não posso vestir roupa de manga 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 Aí aqui pessoal, eu tiro daqui pra tirar o sabão e coloco ali no amaciante pra depois se trinfogar ali na máquina pra estender. Esse daqui já tá enxaguada já, dando amaciante já, esse daqui. Agora só falta aquela remessa que tá batendo ali e depois os panos de chão que tem ali acabou. Eu vou ver se eu coloco vocês aqui em algum lugar. Aqui tem pra gravar aqui, eu já vou nessa roupa. Eu nunca quero olhar para a casa e a árvore, eu nunca quero colocar você em algum lugar. Eu sei que você não é minha, é só minha turn, mas nós podemos ainda ter um prazer para agora. Você me disse que você realmente não tem commitment, trust me, considera sua mensagem receita. Quando você disse que você não podia tomar isso tão sério, eu devo admitir que eu estava feliz. Porque eu nunca quero jogar com a família com você, mas eu gosto de você em algum lugar. Eu estou totalmente aware que isso é um flash in the pan, mas nós podemos ainda ter um prazer para agora. Então, quando você stop paying so much attention, e quando você está movendo em outra direção. Não, eu nunca quero olhar para a casa e a árvore, eu nunca quero colocar você em algum lugar. Eu sei que você não é minha, é só minha turn, mas nós podemos ainda ter um prazer para agora. Não, eu nunca quero jogar com a família com você, mas eu gosto de ter um prazer para agora. Eu estou totalmente aware que isso é um flash in the pan, mas nós podemos ainda ter um prazer para agora. Sim, nós podemos ainda ter um prazer para agora. Oh, nós podemos ainda ter um prazer para agora. Oh, nós podemos ainda ter um prazer para agora. Oh, nós podemos ainda ter um prazer para agora. Aqui já botei para se difugar agora. Botei se difugando. Isso aqui é da... Aqui nas peças retinas eu coloco álcool, deixo com álcool, enxago e coloco álcool. Aí coloquei álcool. Esse daqui está na massa antiga para se difugar. E aí coloquei álcool. Tchau. 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 Se inscreva no canal. 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 E aí 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 Agora eu vou terminar de estender as roupas. Aqui agora é 5 e... Deixa eu ver que hora é essa mesmo. É 5 e 20. Agora eu comecei a lavar. Era 3 horas da tarde quando eu comecei a lavar. É 5 e 20 da tarde agora. Só falta agora estender as cobertas. E os tapetes agora. E depois tomar um banho. Né? Descansar. Deixa eu ir lá e terminar de estender agora. Os lençol. Só para me ouvir agora que está ali para estender. Descansar. 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 Deus e graças a minha amiguinha aqui que me ajudou muito. Eu tenho agora aqui os tapetes do banheiro. Quero estar centrifugando agora pra estender. Deixa eu acender aqui a luz. Já é 5h40 já. Aqui a luz. Tem um sapato aqui pra limpar, mas a dona é que vai limpar. Ela chega lá e vai limpar esse sapato. Agora espera a máquina parar aqui e eu vou estender os tapetes. Enquanto ela tá... Ih! Centrifugando os tapetes eu vou tomar um banho já volto pra finalizar o vídeo. Bom pessoal, já estendi aqui os tapetes que a marca se centrifugou. Aqui a minha guerreira. Ela tem 10 anos comigo eu nunca botei o nome dela. mas hoje eu vou escolher um nome pra ela bota Maria Guerreira que ela é lutadora e fiel, viu? Quase que ela me deixa na mão mas graças a Deus ela tem me ajudado muito. Não sei o que seria de mim se não fosse Deus segundo a mente ela viu? Pra me ajudar. Agora eu vou cobrir ela aqui me ajudou muito minha amiguinha Maria Guerreira vou botar aí o título dela vai ser Maria Guerreira que ela é guerreira mesmo ela nunca nega um trabalho nunca nega um trabalho vou virar aqui aqui vocês não gostaram aí do vídeo né? o vídeo foi esse lavagem e aproveitando a água da máquina não sei se você lava assim como a minha máquina não é instalada ainda não tem um tanque em cima pra poder lavar roupa e também eu tenho que lavar enxaguar nos baldes né? aproveitar a água que ela gasta muita água mas ela trabalha muito e vale a pena ter ela comigo então o nome dela que eu vou botar aí vai ser Maria Guerreira porque ela nunca perde uma guerra ela sempre está de pé pra ajudar me ajudar e hoje o título vai ser lavagem lavagem hoje vai ser lavagem né? hoje vai ser eu vou botar aí lavagem se você gostar do vídeo assiste e gostou do vídeo se inscreva aí no canal ative o sininho de notificação dê seu joinha e comente aí o que vocês acharam aí da minha Maria Guerreira mesmo velhinha enferrujada mas ela sempre está ativa na hora que eu preciso fica todos com Deus e a paz do Senhor pra todos vocês tchau tchau